Enigma do Oriente Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Gratidão por vocês estarem aqui mais uma vez E o nosso tema agora é Essa pessoa vai me procurar? Será pessoal que essa pessoa vai me procurar? Vai te procurar na verdade? Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos juntos descobrir Se essa pessoa vai te procurar, tá bom? Quero lembrar vocês, tá? Da nossa promoção que vocês tanto pediram Eu estou realmente permanecendo com a promoção por tempo limitado, tá? A promoção é onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar um horário, tá bom pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar, tá bom? Será que ela vai te procurar? Será que ainda tem sentimento por você? Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir, pessoal Se essa pessoa ainda vai te procurar Bom, quero lembrar também a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Qualquer tipo de feitiço Pra você que não passa por um bom momento Seus caminhos estão fechados No amor Fechado na vida profissional Não tem trabalho Pode contar com a nossa ajuda Muitos dos clientes já conseguiram seus objetivos Eu tenho uma gratidão por todos, tá? Muito legal Saber que vocês podem contar com a gente sempre, tá bom? E legal também que vocês estão curtindo os vídeos Vocês estão deixando o like Estão se inscrevendo no canal Eu leio todos os comentários que vocês colocam Leio e respondo, tá, pessoal? Isso é muito legal A interação, ela existe Porque aqui, ó Nós somos uma família Família Enigma do Oriente Isso é muito legal pra gente Tá bom? As três opções estão feitas Lembrando pra vocês Que as três opções São pra pessoas que já tiveram alguma coisa com ela E as outras duas opções São pra pessoas que nunca tiveram nada com ela Com essa pessoa Que você vai pensar aí, tá? Por isso é importante Que você traga energia dessa pessoa pra cá Você só tem que pensar na pessoa que eu te falei Não te falei não Na pessoa que você quiser, tá? Simples assim Traga energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir juntinhos aí, ó Se essa pessoa vai te procurar Pode ser aquela amiga Aqui na opção 4 Na opção 5 Pode ser aquela amiga Aquele amigo Que você tá com saudade Da amizade que terminou, entendeu? Desse afastamento Por isso Que eu botei mais essas duas opções, tá bom? Canal Enigma do Oriente As cinco opções estão feitas A velhinha azul Opção 1 A velhinha branca Opção 2 A velhinha amarela Opção 3 O charuto Do seu tranca rua Opção 4 A cigarrilha da Dona Maria Padilha Opção 5 Olha isso Que delícia Faça a sua escolha Não conseguiu fazer? Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar início às tiragens, tá bom? Pro vídeo não ficar extenso Pra quem escolheu a velhinha da cor azul, pessoal Se essa pessoa ainda vai te procurar Mentaliza a pessoa, por favor E vamos descobrir E vamos descobrir Se essa pessoa ainda vai te procurar Mentaliza ele, por favor Canal Enigma do Oriente Será que ela vai te procurar ainda, pessoal? Traga a energia dessa pessoa pra cá Se ela ainda vai te procurar Vamos lá Pra você que escolheu a opção número 1, pessoal Se essa pessoa que você pensou ainda vai te procurar Gente, vai ter um reinício sim com essa pessoa, tá? Essa pessoa vai te procurar sim Por quê? Ela vai querer um recomeço O coração dela hoje está curado É uma pessoa que... Pra você poder entender Ela vai querer uma nova etapa com você O 10 de Copa fala Acho que essa pessoa tem a consciência Que você é a pessoa pra ter um relacionamento sério Pra você vivenciar a felicidade ao lado dela Essa pessoa tem muito amor por você Ela quer ter com você plenitude, alegrias novamente É uma pessoa que está vibrando com a energia da justiça Ela está vibrando com equilíbrio hoje Ela está vibrando com uma... Com uma... Com uma... No racional, né? Ela está realmente querendo equilibrar as coisas Por quê? Provavelmente vocês têm um relacionamento kármico, tá gente? Pra maioria das pessoas E essa pessoa se encontra mais responsável Por isso ela sabe dos sentimentos dela E por isso que ela quer agir Eu vejo essa pessoa aqui Querendo um relacionamento agora melhor do que antes Ela não quer mais um relacionamento desigual Ela não me demonstrava sentimentos Mas essa pessoa agora vai voltar Com um poder de sedução tão grande Com um desejo e vontade de estar com você tão grande Que ela vai começar a mostrar sentimentos Hoje ela sabe da química sexual que vocês tinham e tem ainda, né? A atração física é muito forte A carta do sol fala de alegria, gente De satisfação, de energia É um sucesso que você vai ter com essa pessoa aqui A energia aqui é pra vocês celebrarem Celebrarem muito esse amor de vocês aí Essa pessoa hoje Ela sabe Sabe Que você é uma pessoa especial pra vida dela Sabe que tem muito sentimento por você E é um sentimento compartilhado Por quê? Vocês sentem a mesma coisa um pelo outro Que bonito isso, pessoal Essa pessoa tá muito ciente que ao seu lado ela vai ser feliz E ela já estuda a possibilidade Desse relacionamento acontecer novamente Ela não perdeu a esperança E vejo ela trabalhando, se dedicando Para voltar pra sua vida Pra tirar essa barreira Esse obstáculo aí que houve na vida de vocês aí A maioria das pessoas estão separadas Estão bloqueadas Mas é por pouco tempo Por que que é por pouco tempo? Porque, gente Essa pessoa Sabe dos sentimentos que ela tem por você E pensa demais em resolver essa situação aí, tá, gente? Portanto Essa pessoa aqui Pra quem escolheu o montinho número um Ela vai te procurar Até porque ela está muito tempo parada Pra maioria das pessoas E agora ela vai se mexer, tá bom? Não tem como combinar com todo mundo Por isso que eu vivo falando aqui A importância de você fazer uma consulta particular Pensando nisso Tem muita gente que não tem condições De fazer uma consulta completa Eu criei uma promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Quero agradecer a todo mundo também Que está se inscrevendo no canal Ativando o sininho E deixando seus comentários, tá? Fazemos, fazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Em especialidade Na área amorosa Opção da velhinha branca Opção número dois Pra quem escolheu a opção número dois Vamos ver aqui Se essa pessoa vai te procurar Mentaliza a pessoa, por favor Traga energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir Se essa pessoa vai te procurar O canal você já sabe É o Enigma do Oriente, tá? Deixe no comentário Se você quer live no canal E aí eu vou fazer live Porque aqui, ó Nós somos uma família Pra você, meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção número dois aqui Se essa pessoa vai te procurar Pessoal Bom, veja bem Essa pessoa A energia dessa pessoa No momento É uma energia Que está tudo muito ruim No caminho dela Ela está com o sentimento De estar carregando o mundo Nas costas, tá gente? E essa pessoa sabe Que necessita de uma mudança Para que as coisas Possam melhorar O porquê que essa pessoa Está com esse sentimento Esse pensamento no momento Presta atenção Essa pessoa É uma pessoa Que ela Está sofrendo por você Por isso Ela necessita de uma mudança Ela não quer mais Um relacionamento desigual Tá? Ela quer realmente Uma harmonia nessa relação Por isso que ela realmente Ela quer demonstrar Mais sentimento por você É uma pessoa Que ela realmente Está procurando Um sentido novo Na vida dela A verdade Veio à luz É uma pessoa Que ela não gosta De dividir nada E aqui Para muitos Se tratavam De um triângulo amoroso Tá gente? Para muitos Aqui se tratavam De um triângulo amoroso Onde essa pessoa Não quer mais dividir nada A pessoa sabe Que tem que tomar Uma decisão E essa decisão aí Provavelmente Essa pessoa Vai escolher você A energia está muito forte De um relacionamento Aqui, tá? Essa pessoa Ela vai tomar Algum tipo de decisão Onde você vai ser Beneficiado Ou beneficiada Eu vejo Essa pessoa aqui Trazendo uma notícia Para você Inesperada Que ela está passando Por algum problema Do nada E está passando Por momentos difíceis E esse momento difícil Que essa pessoa Está passando Isso vai fazer Ela pensar muito Em você Tá? Por isso Que ela está parada Pensando na vida dela Por quê? Ela está com arrependimento Por alguma coisa Que possa ter feito Com você Provavelmente Vocês dois Por quê? Eu vejo ela Querendo trazer Uma estabilidade Superar Esse distanciamento E voltar Para a sua vida É o que ela deseja No momento Por quê? A ficha dela Caiu E ela sabe A falta Que você está fazendo E essa pessoa Já está planejando O pessoal Vim atrás de você Ou lutar por você Tá? Essa pessoa Já está mais equilibrada E ela está Totalmente arrependida Pelo que possa ter feito Com você Não combinou Com a sua realidade Pessoal Faça uma consulta Particular O WhatsApp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Trabalhos Feitiços E especialidades Na área amorosa Promoção Por tempo limitado Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É a minha gravação De áudio Pelo WhatsApp Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Opção número 3 A velhinha amarela Para quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Canal Enigma do Oriente A do número 2 A pessoa vai te procurar Pode ter certeza Do que eu estou te falando Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Da opção número 3 Canal Enigma do Oriente Será que essa pessoa Vai te procurar? Mentaliza a pessoa Para quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Se essa pessoa Vai te procurar Pessoal Com certeza A carta da lupa Já fala Que essa pessoa Vai te procurar Movida por quê? Movida pelo desejo Pelo medo De te perder Porque tem muitos sentimentos Porque você não sai Da mente dela Ela te procura Para tirar esse sacrifício Essa barreira De vocês aí Ela quer ter vitórias Ao teu lado Quer trazer uma leveza Quer trazer uma surpresa Quer vir Mas ela quer voltar Para a sua vida Quer te procurar Te surpreendendo Te valorizando Por quê? Você não sai Dos sentimentos Do pensamento Dessa pessoa Essa pessoa Acredita que vai ser Bem favorecida Esse momento Para ela te procurar Por quê? Ela acredita Que a sorte Vai ajudar Ela a voltar Para a sua vida Ela já te vigia Procura saber de você Ela vai agir Com esperteza Para poder voltar Para os seus caminhos Para poder te procurar Não demora E ela vai te propor Um relacionamento Mais sólido Tá pessoal? Que energia é essa Gostou? Se inscreva no canal Deixe o seu like E ative o sininho Deixe no comentário O que você acha Do canal Enigma do Oriente Tá pessoal? Se quiser live No canal Deixe no comentário Siga nosso Instagram Enigma do Oriente Opção 4 E opção 5 Para quem nunca teve Nada com essa pessoa É alguém do seu passado Que você nunca teve Nada, tá? Se essa pessoa Vai te procurar É uma amizade Que você nunca teve nada Nada sério Tá bom? Para quem escolheu O charotuzinho aqui Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Opção 4 Tá pessoal? Vamos ver aí Se essa amiga Esse amigo Aí do seu passado Vai te procurar Vamos ver Mentaliza a energia Dessa pessoa Vamos ver Pessoal Canal Enigma do Oriente Pessoal Se essa pessoa Que passou pela sua vida Essa amizade Vai te procurar Olha Essa pessoa Tá meio desapontada Com você Tem sentimento Com você Mas houve um desgaste Aí Aonde vocês se separaram Essa pessoa Tem saudade Lembra de você Houve uma briga Houve fofoca Por isso vocês se separaram Houve esse término Aí dessa amizade Que era uma amizade Leal Era uma amizade Que estava se iniciando Para algumas pessoas E para outras Já existia sentimentos Mas houve uma fofoca Onde trouxe Confusão mental Para essa pessoa E veio uma barreira Entendeu? Aí houve essa dificuldade E aqui Infelizmente Eu posso falar Para vocês Que a energia Que vibra aqui É que essa pessoa Não vai te procurar Tá pessoal? Essa pessoa Que passou Só na sua vida Aqui Essa amizade Ela não retorna Apesar de ter Sentimentos De ter carinho Não retorna Por enquanto Não vai haver procura Tá bom? Lembrando Essa energia De momento Pode ser que daqui A 15, 20 dias Mude Tá bom? Para quem escolheu A cigarrilha A opção número 5 Pessoal Se essa pessoa Que você nunca Teve nada Foi só amizade O colorido Ou não Mas foi uma amizadinha Teve aquela amizade Vamos ver se ela Vai te procurar Mentaliza aí a pessoa Será que essa pessoa Te procura? Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Ok? Pessoal Opção número 5 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa A cigarrilha Se essa pessoa Vai te procurar ainda Vamos ver? Pessoal Olha só Essa pessoa Se afastou de você Tá? Mas a pessoa Muito grata Pelo que você fez Na vida dela Ela sente uma certa Saudade de você Ela sente uma certa Saudade de você Mas essa pessoa É uma pessoa que Ela tem certa Confusão por você Tem certa Confusão mental Uma indecisão Ela estava entre você E uma outra pessoa Parece que ela deu A oportunidade Para outra pessoa Mas ela tem sentimentos Tá bom? Por você Mas essa pessoa Ela realmente Ela não vai retornar Não vai te procurar Por quê? É uma pessoa Orgulhosa Tá? Ela optou Por uma situação Onde ela Achou melhor E ela fez isso Com total sabedoria Com total Racionalidade E com isso Houve esse bloqueio Entre vocês E esse distanciamento Vai continuar Para a maioria Das pessoas Tá bom? Canal Enigma do Oriente Se não combinou Com a sua realidade Marque uma consulta Particular Se inscreva no canal E deixe seu like Gratidão E deixe seu like E deixe seu like E deixe seu like E deixe seu like E deixe seu like